Olá, bem-vindos à ApoClinic. O tema de hoje vai ser a medicina estética masculina. Este é um tema pertinente, uma vez que os homens, atualmente, têm vindo a procurar cada vez mais os procedimentos de medicina estética com o intuito de aumentar a sua autoestima, o seu bem-estar, combatendo os sinais de envelhecimento e até contribuindo para ficarem mais atraentes, mais confiantes. A forma como abordamos o paciente masculino da medicina estética é distinto do paciente feminino. Isto até porque existem diferenças em termos fenotípicos, as suas características anatómicas e que depois vão ser importantes para definir o tipo de tratamento e os objetivos a serem atingidos. Existem diferenças, por exemplo, a nível da anatomia. As sobrancelhas do homem geralmente são mais retilíneas, mais baixas. A sua estrutura do rosto geralmente é caracterizada por uma mandíbula mais larga, mais quadrada, um mento mais proeminente, um lábio mais fino e mais retangular. Da mesma forma, a evolução como surgem as rugas e a flacidez é distinta entre o homem e a mulher. No caso do homem, a flacidez surge de uma forma mais lenta, assim como acontece com as rugas, até porque o homem, a sua pele é constituída por anexos cutênios, como é o caso da barba, que ajudam a atrasar o aparecimento dessas rugas. Portanto, quando falamos de tratamentos mais procurados pelos homens, também se diferem um pouquinho daqueles que são procurados pelas mulheres e podemos destacar a toxina botulínica, cujo objetivo é relaxar o músculo e atenuar as rugas. Também o tratamento da qualidade da pele, como é o caso dos lasers, dos peelings. E temos também a harmonização, o embelezamento facial, nomeadamente com a utilização de substâncias de preenchimento, com o intuito de masculinizar o rosto do nosso paciente. Dentre os tratamentos mais procurados pelos homens, podemos destacar a toxina botulínica, que vai permitir relaxar o músculo e atenuar as rugas de expressão. Temos também a harmonização facial, onde recorremos aos diferentes preenchedores para masculinizar o rosto nos homens que procuram esse efeito. Os tratamentos dirigidos à placidez, onde podemos destacar a tecnologia, como é o caso do Liftera e os bioestimuladores injetáveis. E por fim, os tratamentos que visam melhorar a qualidade da pele, como é o caso dos lasers, dos peelings e da mesoterapia com polirevitalizantes, por exemplo. Se algum destes tratamentos é algo que desperta o seu interesse, pode agendar consulta através dos canais habituais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti